Vamos lá, como tudo a gente fez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Quero é você, bem aqui Eu não vou brincar mais uma vez Que foi esse outro que a gente fez Quero é você, bem aqui Eu não vou brincar mais uma vez Que foi esse outro que a gente fez E vai você, bem aqui Eu não vou brincar mais uma vez Que foi esse outro que a gente fez Quero é você, bem aqui Se inscreva no canal Eu não vou brincar mais uma vez Coercia como tua gente fez